E de hoje quem conseguir se proteger, melhor vence! Pera, como assim? Você vai fazer esses testes com a gente? Quase isso! A produção preparou 4 manequins com o rosto de cada participante desse vídeo. Nós teremos uma hora e nosso objetivo vai ser literalmente proteger o nosso manequim. E no final a produção vai colocar a gente em testes de resistência extremos. Mas pera, como que vão ser esses testes? Eu vou ter que proteger ele todo? A produção que vai decidir. Porém, como o tempo é curto, eu se fosse você, se priorizaria a proteção do tronco e da cabeça, que são partes vitais. Caso os braços e as pernas se destruam, vai ser contabilizado um ponto. Enquanto o tronco e a cabeça, 3. Vem cá que eu vou te proteger agora. Lindão, tá até mais forte, né? Vem cá que você vai ficar inteirão. Você vai ficar mais inteiro que isso aqui, tá? Vamos embora. Pra proteger o meu rinaldinho gigante, eu pensei em fazer uma espécie de armadura de papelão. Papelão não é uma coisa mais resistente do mundo, porém dá pra fazer uma armadura bem bonita. E eu acho que vai ser o suficiente pra poder proteger o manequim. Chegando aqui agora, a ideia é basicamente pegar esses copos que eu comprei, passar uma colinha nessa borda dele aqui, ó, uma cola quente. E a cola quente passada, desculpa pela blusa, mas vou colar dessa forma. Inclusive, não façam isso em casa, tá? Mas mano, eu acho que o meu manequim vai ficar muito bem protegido quando eu colocar vários copos espalhados pelo corpo. O melhor lugar que eu poderia estar aqui no estúdio, que tem muita coisa pra usar, pra proteger eu mesmo. E a primeira coisa que eu vou usar é esse monte de isopor que tá aqui sobrando. Eu vou usar uma cola e vou passar na roupa do Nicolas, porque sem cola não gruda, né? E após colar todo o isopor, eu vou passar uma proteção de plástico transparente que a gente comprou lá no supermercado. Mas antes, bora colar. Como eu vou fazer o meu vinho aqui de papel alumínio, vou pegar aqui e já passar a primeira camada nele, ó. Comprei bastante papel alumínio. E vou enrolando aqui, até criar uma camada grossinha pra que ele fique bem protegido. Falei um pouquinho de trabalho, mas tô fazendo uma espécie literalmente de colete militar. O colete é todo de papelão, mas veja bem. Eu fiz uma camada a mais de papelão, de forma que quando que impacta, absorve, não deixando atingir o peito. Que é uma das partes vitais aqui do meu manequim. Além disso, eu vou tentar fazer proteções pros braços, pras pernas e até, é claro, pra cabeça. Pro capacete, eu fiz uma espécie de capacete estilo essas do Homem de Ferro. E ó, eu tava medindo o tamanho, eu acho que ficou perfeito, tá vendo? Olha! Pros braços, eu peguei aqui alguns tubos reciclados também de papelão e eu criei uma espécie de bracelete, tá vendo? Não é proteger o braço todo, mas pelo menos amortece qualquer tipo de impacto. E agora, só finalizando aqui os últimos detalhes das pernas. Fiz o mesmo esquema da barriga. Eu fiz aqui, ó, uma camada a mais de papelão pra servir de amortecimento pra queda. Ou seja, antes de bater na perna, vai bater nessa primeira camada. Fiz uma espécie de sapatinho pros pés também. E a minha própria armadura já tá finalizada. Tô colando aqui os copos e olha como tá ficando mal. Isso aqui aguenta qualquer coisa. É copo, mano, é plástico, tá ligado? Isso aqui vai amortecer qualquer tipo de impacto que venha a sofrer o meu manequim. O problema é que agora eu tenho que achar lugar que tá vazio. Tô colando aqui agora os últimos copos no meu manequim. Meu manequim tá super protegido. Apenas usando copo descartável. Olha isso, né? Virou um porquicinho, mas eu acho que vai dar pra... Aí, cheguei aqui pertinho pra vocês verem como que ficou. Tá vendo que a roupa dele tá cheia de cola. Esse pedaço já foi. Agora chegou a parte mais legal. Tá, agora é só fazer isso no corpo inteiro. Aí, galera, tá finalizando a frente. E agora falta fazer toda a parte de trás. Ou seja, bagunça do outro. Bom, gente, tá dando um pouco de trabalho, mas ó, tá tomando a forma, a proteção do meu vinho. Vai ficar tudo bem, viu, garotão? Mas eu acho que mais algumas camadinhas só pra garantir. A pedido de vocês de Belo Horizonte, da minha terra, eu vou fazer mais uma sessão do meu show Renaldinho Mistério do Circo aqui em Belo Horizonte. O show vai acontecer de 26 de novembro na Arena Hall. Eu tô muito ansioso pra fazer esse show em Belo Horizonte, porque muita gente me para aqui na rua em Belo Horizonte falando que não conseguiu ir, que tinha vontade de assistir. Então, se você é de Belo Horizonte, essa é a última oportunidade. De 26 de novembro na Arena Hall, eu espero o Geral de Belo Horizonte lá, fechou? Essas aqui são as armaduras de todos os meninos. A minha armadura é feita de plástico filme, isopor e um pouquinho de civertape também. Quase não dá pra me ver lá dentro, mas eu vou sobreviver. A minha proteção é feita de papel alumínio, civertape e um capacete de melancia. É, de proteção eu usei vários copos, que eu acho que, independente do impacto, eles vão amortecer bastante. E eu, como vocês viram, fiz a minha armadura toda de papelão e eu tenho certeza que o final de hoje o manequim vai resistir a tudo. Com as armaduras prontas, eu vou decidir o que a gente vai fazer pra colocá-las à prova. Começando por um boxeador profissional. Não tem nenhum manequim que vai sobreviver a mim. O primeiro manequim que eu vou testar é o manequim do Nicolas. Vamos lá. Pelo visto, a armadura do Nicolas foi eficaz. Agora vamos com o manequim do Vini. Hora de testar o manequim do Brenner. Eu falei que eu ia destruir. Não! A cabeça do meu manequim! O manequim do Brenner não resistiu e perdeu no primeiro desafio. Agora é a vez do manequim do Enaldinho. O do Enaldinho também passou no teste. Para os manequins sobreviventes, a produção preparou simplesmente o impacto de carro. O carro que a gente vai usar pra esse teste vai ser o meu Fusca. Espero que o Fusca não amasse. Vamos começar com o boneco do Enaldo. 3, 2, 1, 1... Ai, mano! Caramba! O capacete, como vocês podem ver, deu até uma rasgada e chegou até a sair do manequim. Mas o meu manequim como um todo sobreviveu ao impacto. Agora é a vez do Vini. Vambora! Minha cabeça tá pra um lado, meu boneco tá pro outro. E olha só, meu capacete rachou. Ah, mano, não acredito que eu perdi. Rachou meu capacete e eu tava confiante que meu capacete ia resistir. É, pelo visto, né? Já era pra mim. Agora é a vez de acertar o meu boneco, eu vou com mais calma, né? Mais calma nada. Você tem que ir com a mesma força que você foi em todos. Ah, tá bom. Vambora. Ai! Ai! Ai, negócio! Oxi, tá melhor que eu mesmo? Acabou de lançar a minha nova coleção de blusas em parceria com a C&A. Tá chegando nas lojas C&A do Brasil inteiro. Essa blusa que é a blusa que eu uso pra gravar os vídeos. E não é só esse modelo que tá lançando. Tem esse modelo preto com o zap escrito Enaldinho no peito. Essa outra estampa nessa blusa cinza que é uma das que eu acho mais bonitas. E tem esse modelo branco que é um Enaldinho com uma viseira. E todas essas blusas já estão disponíveis no site da C&A e nas lojas físicas também. Na próxima rodada nós vamos subir um nível ainda mais na extremidade. A produção mandou a gente vir literalmente pro telhado da minha casa. E nós vamos jogar os manequins do terceiro andar. Chegou a minha vez e lembrando, não repitam nada que você vai ver nesse vídeo em portas nenhuma. Nós estamos tomando todos os cuidados possíveis. Então é só pra ver no vídeo, tá bom? 3, 2, 1... Já, boneca do Tio Nicker! Ele sobreviveu, mas o mortal que ele mandou caiu a cabeça. Caraca, velho, olha como é que ele ficou. Ele tá até que inteiro, mas o giro final dele na cabeça se foi. Como ele caiu de pé, o pé dele ficou meio deformado, mas nada que tenha acabado com o meu boneco. Agora é a vez de jogar o meu manequim e vamos torcer pra ele sobreviver. 3, 2, 1... Mano, pelo que eu tô vendo, parece que um braço saiu. Mas como a gente falou no início, a cabeça continuou no corpo. E no critério de desempate, se o meu manequim tiver só desmontado o braço, teoricamente eu ganhei. Ai, mano, olha isso. O braço realmente não resistiu. Eu devia ter pensado em alguma coisa pra proteger as juntas do meu manequim. Mas como aparentemente foi só isso que desmontou, a minha armadura foi, sem sombra de dúvidas, a melhor armadura do vídeo de hoje. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E esse foi o vídeo.